Dizem que quem anota as metas do ano num papel tem muito mais chances de realizá-las. É, deve ser por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Cuidar mais da nossa saúde, arrumar melhor a nossa casa, descobrir novos lugares, percorrer novos caminhos e estar mais próximo dos filhos, dos amigos, colocar paixão no que a gente faz e fazer com segurança, realizar aquele grande sonho. E claro, estudar, sempre, para transformar a nossa vida pela educação. E assim fomos, passo a passo, tirando do papel tudo que a gente tinha planejado. Mas o ano novo vem aí e nós estamos cheios de novos planos. Vamos realizar juntos? Feliz 2020! Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora!